Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu gosto, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é o Alânios da Fatalidade. Exatamente, meus amigos, Alânios aqui das Fatalidades, deliciosas, gostosas e muito lindas, porque nós estamos, mais uma vez, juntos para assistir outro compilado aqui de Fatalities do Mortal Kombat Defenders of the Earth. Sim, cara, tá sendo muito da hora rever estes Fatalities aqui, né, muitos deles a gente conhece da Era Clássica. Assim como outros que eles pegam de personagens que não estavam na Era Clássica, ou até mesmo os da Era Clássica, mas eles dão uma modificada ali, tá sendo muito divertido acompanhar isso tudo com vocês, com esses gráficos lindos, maravilhosos também, que os caras fizeram nesse bugenzão da massa aqui. Então, se você já tá curioso aí, rapaz, para poder acompanhar mais Fatalidades com a gente, já deixa seu likezão rapidão aí, se arregaçando o botão do like, você ajuda a gente demais, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho, para não perder as notificações deste e de outros vídeos aqui no canal. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alanius, deixa eu trocar nossa tela aqui, já está tudo devidamente preparado, seguindo aí as Fatalidades desde o vídeo número 2, que nós postamos para vocês aí recentemente. Agora nós vamos dar continuidade aqui, começando com o nosso querido amigo Strikerson, Alanius. Grande Strikerson. Então bora lá, meus amigos, a gente vai fazendo aquele mesmo esquema, a gente vai assistindo e comentando por cima. Vamos lá. Começando com o nosso querido Strikerson. Clássico, né Alanius? Beleza, tudo igual. Muito clássico. Tirando os gráficos muito lindos e maravilhosos. Meu Deus. Exatamente. E a fumaça que ele abriu um geyser ali. É, então. Cara, o que eu fico mais impressionado, além dos personagens e tal, que estão bonitos, os Fatalidades agora com esses efeitos também estão muito bonitos, é principalmente os cenários, mano. Cada cenário apresentado é sempre muito bonito. Tá certo que eles estão repetindo muitos, que a gente já viu nos outros vídeos. Olha o Alanius lá novamente, ó. É, é uma coisa que eu não tinha... Caramba! Caramba, mano. Esse eu não tinha visto, não? Esse aí é o novo. Olha o sorriso pimpão dele, olha lá. Uma coisa que eu percebi agora. Pô, caramba, o Strikerson tem um antebraço gigante, velho. Ele tem, mano. Suco, mano. O antebraço dele é maior para a minha coxa. Ele tá forte. Nossa, que da hora, mano. Muito louco. Achei legal a forcinha que ele faz antes de abrir a máscara. Sim. Gostei. Foi um detalhe, né? Exato, velho. E é esses pequenos detalhes, assim, que fazem uma diferença absurda, velho. Sabe? Com eles retrabalhando. Olha só a diferença. Antes o personagem subia e a gente só viu o treco caindo. Aqui não, eles fizeram na câmera mesmo, que a gente tá vendo a fatalidade acontecendo. Isso é muito da hora também. Eita, esse é novo? Caraca, irmão. Olha só. A ideia é boa. Caramba. Eu tenho a sensação de já ter visto isso em algum lugar, mas a ideia é boa. É, assim, pode ser que tenha nos Mortal Kombat mais novos aí também e a gente não lembra. Se vocês lembrarem aí, pessoal, essa fatalidade que eles trouxeram do Cabal ali pros clássicos, coloquem aí nos comentários, porque realmente mente de véio, mano, é foda, entendeu? Às vezes é que a gente não vai lembrar de muita coisa. Que isso? Esse é clássico. Esse é muito bom. É, basicão. Esse aí já... Os dois, né? Na verdade. Exagerado pra caralho, mas é bom. É, é. Pois é. Será que agora vai tirar o... Vai tirar o Core agora? Ah, é o Core, mano. Pô, que... Nossa, mano. Você viu a mão lá e ele fazendo a força e, nossa, tirando o romanzão? Da hora, da hora. Antes de alguém reclamar, porque eu falei que isso aí não existe de arrancar o esqueleto inteiro, eu sei que não existe nada do que a gente tá vendo, tá? Caraca, irmão. É, não, assim, é aquela parada, mano. A gente tem a suspensão de screen, a gente sabe que é o estilo mortal de ser. A gente gosta, entendeu? Ainda assim, não tem problema nenhum, não. Caraca. Ué, de novo... Ah, o clássico caço, véi. Ah, que da hora, mano. Nossa, que doido. Da hora, da hora. Pô, e essa sirena aí, hein? Né? Ficou legal, né? Ficou massa, velho. Gostei também. Ó o Kardec, de novo ali, com o espidão. É. Na plaquinha lá. Esse também, esse fatale do Johnny, eu acho que ele já rolou em algum outro mortal. Já. Sim. Eu me lembro de alguma coisa disso aí. No 4 tem a versão que ele corta no meio e solta, né? Ah, tá. Entendi. Aí, ó, essa daí é do Mortal 2. Isso aí. É, essa é do Mortal 2. Classicaço, mano. Da hora, da hora. Pô, 4 fatalities a gente viu dentro, né? É, mano. Eles vão colocando vários... É. Eles vão colocando vários fatalities pra um mesmo personagem, não só dois, sabe? Sim. Ó, esse da Sonya também, MK3. Beleza. Ó, fica tudo amontadinho. Que legal. É. Ficou da hora. É o detalhe, tá vendo? É o detalhe, cara. Amassou e ficou tudo amontadinho. Não saiu voando igual acontece no... No clássico. MK3, acho que é. Eita. Eita. Esse eu não lembro de ter visto esse, não. Essa aí é coisa nova. Essa é coisa nova, né, povo? É. Caraca. Certeza. Porque é o... É aquele que ela esmaga e o do Beijing que pega fogo. É. Ah, esse aí tem no... Eu falo agora. Eu falo aí os seus das pernas. É. Esse aí tem no 9. Esse eu lembro também. Tem no 4 também. Nossa, mano. É muito bem feito. Ah, é. Tem no 4 também. Verdade. Verdade. É, eles trocaram aquele lá pelo que ela cospe e o cara pega fogo. Sim. Ela cospe. Eita. Caraca. O que é isso? O que é isso, mano? Ela fez um corte só e foi tudo ali? Oxe. Devo ter perdido alguma coisa. É. Foi a velocidade da luz. Você viu que ela passou o leque e ainda... Eles deram um tempinho, sabe? Não, eles deram um tempinho antes do negócio acontecer, velho. Só pra poder deixar a Ketrek mais agoniante, sabe? Sim. Esse daí eu achei meio estranho a forma como eles fizeram a distorção, mas... É o... Achei legal por eles... Caraca. Caraca. Ué, enfiou no Thorax ali e puxou. Da hora, mano. E o abriu, chutou pra cima. Da hora, da hora. Melhor que os outros dois. Bem feito. Olha a Scarlet. É. Vamos ver a da Scarletinha. Opa, beijinho. Eita. Você tá doido, fi. Ela fingiu um beijinho ali e fatiou. É, mano. Ou ela só chegou perto assim, que é o efeitozinho do beijo, né? A animação, né? Do beijinho. Pra poder fazer aquilo. Pode ser que eles reaproveitaram a animação. Que isso? Ah. Não. A chuvinha de... Meladinha. A chuvinha, é. Do MK9, que tem isso aí, né? A chuvinha do melado. No 11 também, né? No 11 tem. Ah, é. No 11 tem a chuvinha. Caraca, irmão. Ai, 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 ai. Essa senhora. Que isso? Chega. Leva a Scarlet pra um filme de terror, pelo amor de Deus. Ou pra um psicólogo. Ou pra um psicólogo. Ó, a Mileninha. Vamos ver. Caramba, essa boquinha dela ali. Eixi, eixi. Eita. Começou mais agressivo, hein? Esse aí. É. É, começa dando umas mastigadas ali na melancia de cima. De jeito Melina de ser. É. Ah, os preguinhos famosos. Ah, você viu que legal? Eles fizeram um movimento dela jogando prego. Sim. Que no outro é só ela assim, né? E os preguinhos caem. E os preguinhos descendo, né? Sim. Só que na hora de cuspir no clássico, ela taca a boca normal, né? Caraca, velho. Olha essas fatiadas, mano. Clássico do Mortal 2, né? É, velho. Mano, o efeito do melado ali, ó. A forma como fica. Uns negócios mais... Um pouco mais grosso. E uns outros mais molinhos. Porra, velho. Os caras são muito fodas, mano. Olha lá, ó. Realmente. Tá vendo? Sim, sim. É muito da hora, cara. É muito da hora. Um braço forte da Jade, diga-se de passagem ali. Aham, pra segurar num braço só ali. Oxe. É. Opa, esse é clássico também, hein? Olha os pedaços. É. Esse é bem classicaço. Olha que legal o efeito do bastão dela, mano. Sim. Parecendo um bastão de luz do Dartmoor lá, só que... Oxe. É, é. Verdade. É o do Mace Wind. Eita, caraca. Esse é novo. Antes ela só cortava a jaca, né? Ah, é? Ela tinha um já de cortar a jaquinha com o bumeranga? Se não me engano, tinha. Ah, eu não lembro, mano. Meio de véia. Olha a Tânia. Mortal 9, acho que é. Eita. Ah, ah, ah. Nossa, mano, ó. Mortal... Mortal X. Essa é 4, esse aí. 4? Ah, é. É o 4. É o 4. Verdade, verdade, verdade. 4. Que ela monta no cara e fica rodando assim, pá. Só que dessa vez eles fizeram... É, eles fizeram mais cabuloso, porque ali a jaquinha sai fora, entendeu? Mortal 4 também, né? É, Mortal 4 também, sim. Aquele lá dela ficar girando, até hoje eu acho que ela faz uma vez e o resto é replay. Ah, sim. Eles reaproveitaram a cena. É. Você tá falando? Entendi, entendi. Pra mim, ela quebra uma vez e o resto é replay. É, mídia aí naquela época lá, né? Você tava meio que preguiça. Opa, que é isso? Voltou o... O bumerangue bateu na... Na head ali que voltou na... Que da hora, velho. Oh, 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 a chivona. Chivona. Ah, dá, dá. Ah, aí. Imaginava, imaginava. É. Classicaço. Sim. Legal, legal. Nossa, velho. Esse fatado dá uma agonia. Ela fazendo força ali ficou legal. Aham, sim. Detalhe até, né? Será que vai fazer alguma coisa a mais? É, podia ter chutado ali, né? Puf. É. Pois é. Ia ser da hora. A pergunta é como é que os caras conseguem fazer isso, né? De dessa porrada enterrar no chão sem o cara quebrar, né? Pois é, mano. Eita, o que ela tá fazendo? Caraca, mano. Nossa, velho. Nossa, velho. Legal, legal. Isso ela nunca tinha feito, não. Eita. Ah, classicaço também. Boa. Beleza. Legal foi o efeito do cabelo dela apertando o cara ali, mano. Você viu? É. Gritinho, normal, tradicional, bacana. O efeito, né? Do grito, da pele. Ficou legal, ficou legal pra caramba. Descascando a frutinha ali, ficou da hora, velho. Mesmo efeito que fizeram, que usaram da caçônia. Eita. Olha lá, mano. Isso é novo também. É. Caraca, velho. Mas, ó, esse daí eu gostei porque, diferente dos outros, ela saiu do cenário. Isso eu acho bem legal, cara. Não, e mostrou ela saindo, mostrou ela lá em cima e pá. Da hora demais, cara. Eita. Matelada, velho. Ficou legal, velho, isso aí também. Brabo, né? Ó, vamos ver. Vamos lá. Ah, bolinha de gelo. Beleza. Clássica. Gmk2. É. Pô, da hora, velho. Esse Fatality eu achei muito da hora. Muito doido. Legal, legal. Ó o Alandes ali em cima de novo. Ó o Alandes olhando lá. Aí, no mal começou o Fatality, a Alandes já tá lá. No Alandes, você é muito empolgado. Ela mal começou a fazer. O Trist já tava lá, ó. Aê, vai rolar. Ó a Sirena. Vamos ver. Eita. Que da hora. Legal. Ela cravou um ali na jaca e tirou com a outra, velho. Que doideira. Da hora. Eita. Nossa. Ah, vamos ver. O negócio ali no chão, puxou os braços, olha lá. É, mano. Pegada de Hellraiser, mano, gente. Sim. Nossa, total, velho. Nossa senhora. Só faltou os pregos na cara dela aí. Caramba. O que que ela tá fazendo? Ah. Ah. Aaaaaaai. Nossa, filho. Abriu o Loessombrago. Acabou, meu Deus do céu, rapaz. Nossa, terminou desse jeito, mano. Terminou desse jeito com a labina o Estrombrago do cara ali, mano. Tá bom, tá bom. Da hora, velho. Pô. A gente é muito empolgado, galera, com esse negócio desses fatalities aqui e tal. Ainda mais que esses caras fazem esse negócio com tanto carinho, velho. E fica tão bonito. Fica tão melhor do que o clássico que a gente tá acostumado. Porque, poxa, é uma época diferente. Eles tão mexendo com isso agora e tal, refazendo as paradas e tal. Mas é muito legal ver esse trabalho assim com a franquia que a gente gosta tanto, né, Landis? Sim, e vou falar aqui que esse fatality da Sarina me lembrou War Gods, o fatality do Voldo. Quem é das antigas e jogou, vai lembrar. Mas ele é um pouquinho diferente, né? Mas é o mesmo padrão. Ele pega um boneco de voodoo assim, corta a barriga e aí cai o bagulho do cara ali. Ah, é verdade. Eu tava tentando lembrar que eu falei, mas mano, que isso? Mas eu lembrei, é mesmo. Ele pega um boneco voodoo, verdade, do cara, do personagem. Mas legal, legal. Eu gostei bastante, assim. E eu sempre gosto de ver, né, coisa reinventada, o amor do fã na franquia ali. Pra gente que estuda esse tipo de coisa, né, no meu caso, por exemplo, eu já vi muita coisa, eu vi muito exemplo. Mas o ponto fundamental que acaba refletindo, inclusive, na indústria índia é o coração de quem tá criando, né? Então, enquanto a indústria que é a mainstream fica muito em cima de obter resultado, afinal de contas, né, é uma necessidade. Aqueles que são independentes e, no caso de Mugen, por exemplo, que o cara não recebe nada, cara, é puro amor à causa, sabe? Eu acho muito legal o que os caras conseguem fazer simplesmente por gostar da franquia. Exatamente, cara. Mas então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham curtido aí mais esse compilado de Fatalities aí. Temos mais pra poder trazer pra vocês, sim. Tem muitos mais ainda pra gente poder mostrar pra vocês aqui em vídeos. Então acompanha aí o nosso canal, porque teremos mais vídeos aqui com esses compilados de Fatalities, não só desse Mortal Kombat e Defenders of the Earth, mas também do New Era, que a gente já tava trazendo aqui pra vocês. Entre outras coisas, como animalidades aí, que tem também nesse jogo refeitas. A gente vai trazer pra vocês, então deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, principalmente, pra não perder a notificação dos próximos vídeos e dê seu comentário sobre o que vocês acharam dessas fatalidades aqui, meus amigos. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês. Até mais... Vamos! Tchau! 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 Tchau!